Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje nós estamos aqui no quintal, como vocês podem ver, que a gente vai fazer um cantinho para colocar um brinquedo que a gente comprou para a Paulinha. Eu não vou falar agora porque ela ainda não sabe o que é esse brinquedo, mas provavelmente vocês já viram aí no título ou vão ver ainda. Então a gente está aqui no quintal, vai ter uns barulhos externos, mas é normal, então vamos lá. Gente, agora... Nossa, minha blusa está furando. Gente, não precisa falar oi para o pessoal. Fala oi para o pessoal. O pessoal gosta tanto do seu, você não vai falar oi? Vem falar oi, Mur. Ai gente, é todo um cronograma para o pessoal aparecer. Vem, Nina. Nina, vem falar oi. Vem, Nina, vem aqui, vem. Fala oi, Nina. Fala oi, Nina. Fala oi, Nina. Fala oi. Gente, como vocês viram esse... Para, para. Ordem no barraco. Nossa senhora. Para, para. Para. Chega. Gente, esse lado aqui, não sei se vocês lembram no tour. Vou deixar inclusive o tour aqui, o link aqui embaixo para vocês acompanharem. É o cantinho onde fica todos os vasinhos de planta aqui do quintal. Olha aqui. Tartaruga. É um cinzeiro de tartaruga. Ninguém fuma, mas tem um cinzeiro aqui. E aí nós vamos então nesse vídeo organizar esse canto e inverter... Inverter as coisas para a gente conseguir fazer esse cantinho. Gente, deixa eu explicar para vocês o que a gente vai fazer. Nossa, está um sol aqui no quintal. É mais difícil de gravar. Nós vamos ter que tirar tudo que está desse lado, porque nós vamos montar aqui. E aí a gente vai levar para o outro lado. Aí vocês vão acompanhando. E aí E aí E aí Música Ó gente, já tiramos, tiramos não, o Vinícius tirou a parte elétrica que tinha luz aqui ó, no viveiro Tá bastante sol, não sei se vai dar pra vocês verem direito Aí a gente já tá tirando todos os vasinhos Olha lá, solta a galinha pro pessoal ver aqui Pega a galinha branca pro pessoal ver, pega a galinha Pega, mostra lá pro pessoal Mostra lá pro pessoal ela Fala ó Que linda Bom gente, aí ó, já tirei todos os vasos daqui, desses caixotes Já tirei os que estavam pendurados E agora a gente tem que tirar tudo isso Porque nós vamos meio que teletransportar Meu Deus Teletransportar esse viveiro aqui Pro outro lado Aí eu tô colocando as plantinhas aqui ó, nessa beiradinha, tá vendo? Tão todos os vasinhos aqui Tem alguns ali Pra depois decidir Nina, fala um oi Nina Me ignorou Marie A Marie é doida pra pegar a galinha A Luna Lindeza E a Julie como sempre Antissocial, deve tá dormindo Vou mostrando pra vocês a evolução Gente, ó Tô indo lá do outro lado Pra vocês verem Tá fazendo buraco aqui Buraco Pra poder colocar aquele pau bem Ó gente, então fez aqui ó, desse lado Deixa eu mostrar pra vocês onde que é aqui Ó A gente vai fazer uma parreira Ela vai pôr a parreira pro lado de cá, tá? Então tem que começar com Ai, chutei o negócio Meu dedinho Meu Jesus Mas tá aparecendo mais vídeo de Como chama? De vídeo cacetada Tô segurando aqui ó Pra ele encher Ai que bagunça gente Que tá esse quintal Coisa de pedreiro Que eles fizeram esse negócio aqui ó Na beirada do viveiro Olha isso Minhas plantinhas que sobem no muro Que gracinha Então a gente vai fazer A barreira desse lado Com os vasos desse lado Pra ficar super bonito Cuidado com meu pé Ó filha, traz a galinha aqui Pra ela fuçar a terra Ela gosta Ai meu Jesus Tá vendo meu dedo? Tamanho desse dedo Tamanho desse dedo É esse não ver Já taquei ali já Olha lá Machucou meu pé Leva lá Leva lá Leva lá na terra Saiu uma pelinha Da minha pé Do meu pé Leva lá onde que a mãe tá Que ela bota Ó Coloquei um bonezinho nela E tirou a blusa Que já tá sol O que essa galinha vai fazer? Deixa ela filha Que ela sabe O que ela faz Deixa, deixa, deixa Não amei gente Ó Agora vai ficar correndo Atrás da galinha Gente ó Já tiramos uma tela Como que chama essa tela amor? Ah Você faz coisa muito difícil também Essa tela aqui Que os pedreiros compram Pede pra colocar debaixo de Cimento Pra não rachar De concreto Olha lá O jeito que ficou Um lado a gente já tirou Aí a gente vai passar até O pé do maracujá Pro lado de lá Então já tá tirando já Ó gente Tudo caído E agora aqui ó Deixa eu mostrar pra vocês Já colocamos esse ó Dá pra ver a gradinha Com os dois pauzinhos aqui Aí em cima do viveiro ó Ficou uma parte E aí a gente vai plantar o pé aqui E ele vai subir Igual ele tava lá Só que como lá tava bem seco Tá vendo? Tinha morrido praticamente metade Então a gente vai plantar de novo Pra ele poder Pegar daquele lado Brotar Aí o que que a gente faz Com a criança Enquanto os pais Estão tentando Mostra aqui filha O bolo O doce Que ela tá fazendo Brigadeiro Brigadeiro Enquanto a gente tá lá Arrumando Ela tá aqui ó No cantinho Na sombra Fazendo o brigadeiro Gente ó No fim ficou assim ó Ainda tem algumas coisas aqui na parede Alguns vasos aqui Ali tem as galinhas A codorna E aqui tem alguns caixotes E aí Deixa eu mostrar pra vocês Que aqui ó Já não tem mais nada Em cima Já tirou tudo A barreira que tava aqui em cima E aí pra cá A gente deixou as plantas Aqui tem a hortinha E aqui a gente já conseguiu colocar As duas partes ó De cima Gente Vim atualizar vocês Como que ficou aqui Ó Já não tem mais nada Desse lado Só tem esses dois Caixotes Que a gente vai tirar Não Pode ficar de meia Coloca o chinelo Esse preto ó Que tá aí ó Aqui Pro lado de fora E a gente vai Tirar esse pé de mamão também Aqui então A Nina A gente vai terminar De limpar o chão E ali A gente vai tirar Esse viveiro Meu marido vai mandar Fazer um Que esse daqui É de galinha E codorna A gente vai fazer Um bonitinho né Na serralheria De ferro Tudo Pra poder colocar lá Do outro lado Agora eu vou lá mostrar Pra vocês Como que ficou A parte das plantas E eu estou apaixonada Olha esse chão gente Parece que teve Um terremoto aqui Ó Começando daqui ó Que vai entrando assim ó Já vai tendo Todas as plantinhas Um pouquinho De cada lado Olha que coisa linda Que ficou A gente pendurou Tudo Aí a grade Aqui em cima Ainda não tem nada Né Porque a gente Vai colocar Vai crescer o pé De novo E aí Olha isso Que coisa linda Que ficou Eu amei Vou molhar ainda Ó Tudo bonitinho Em volta Em volta Aqui pra cima A gente pendurou Algumas coisas Lina Sai daí Colocou aqui Mãe A Luna Tá tentando Cheirar Ó gente Várias plantinhas A gente Colocou elas Todas pra cá Tá vendo Olha isso Isso Enfia o dedo Aí onde tem Espinho Isso daí é uma rosa Tem espinho aí Gente Vocês não tem noção O que que acabou de chegar Tô muito empolgada Vou mostrar pra vocês Nossa O que que é isso? Escorregador Nossa senhora Tá pesado? Nossa Aí filha E agora? Nossa senhora Nossa senhora É risco É louco Eu tô sentindo O Maurício Fez de qualquer jeito O Maurício Rasgou Quebrou lá Tá que nem o portão Que ele colocou ali Tá pesado aí? Meu Deus Ele vai ficar louco A manufinha vai ficar louca Ele vai ficar louca Nossa senhora Nossa o outro caindo Tá ajudando filha? Nossa Vai ter que tirar o viveiro Só ver lá pra ver filho Vai ter que tirar o fameiro Isso é ser Eu lavo toda minha mão Vai Vai Só solta Ele vai de trabalho Ó Não tá Não tá Não tô ouvindo Tá vendo o chão Olha Vai ter que escoejar o corpo Aí ele vai ficar no vídeo Tá Ele tá com cera Pela escadinha Jesus Depois eu vou ter que pôr pis Sai de baixo Filha, vem pra cá Espera pôr no lugar Calma, precisa colocar primeiro Vem pra cá, espera montar A calça dela ficou verde Eu quero balançar Calma, precisa montar Acorda, sai a madeira aí Não vai estragar não Segura mais pra cima Ai que linda Que linda Nossa Agora não vai fazer outra coisa Não sei ficar aqui Ai, né Ah, assa